Olá pessoal que acompanha aqui o canal, tudo bem? Eu sou a Franciele Albertini e eu sou o Dori Petite. Nós estamos aqui para mostrar para vocês um vlog de uma viagem que nós vamos fazer. Nós estamos saindo aqui de Maringá e nós vamos lá para Caldas Novas, no complexo do Rio Quente. Estamos convidando você para vir conosco em mais esse vlog de viagem. Vamos lá? Acompanha pessoal. Gente, já chegamos aqui então no aeroporto de Maringá. Agora nós vamos pegar um avião para São Paulo. Vamos descer aonde? Lá em Barulhos. Isso, então vamos lá com a gente. Vamos acompanhando aí, hein? Maringá pessoal. O check-in já foi feito, né? E tivemos a notícia que o voo vai atrasar um pouquinho. Então o negócio é esperar, né pessoal? Vamos aguardar aí para ver que horas que nós vamos conseguir chegar lá em Guarulhos. Alguns momentos depois... Gente, estamos aqui tomando um chá de aeroporto já fazendo algumas horas que nós chegamos aqui. O nosso voo está super atrasado para São Paulo. E a questão é que nós temos uma conexão para a Goiânia. Em que horas, amor? Embarque marcado para as 11h05. Nós vamos ter que chegar lá no aeroporto e rapidinho já se localizar para o próximo voo. Vamos ver aí como é que vai ser, né? Porque agora são o quê? São 8h40 e 15h para as 9h e ainda nada. A gente ainda está aqui em Maringá, esperando. E nem sinal do avião ainda. Vamos aguardar, né? Pessoal, olha que legal aqui. Eu abro um site aqui que ele mostra em tempo real todos os voos do planeta inteiro, né? Como a gente está esperando bastante tempo e a gente não... nos terminais, aqui nos monitores, eles mostram só a previsão. Mas por esse aplicativo aqui, por esse site, a gente consegue acompanhar em tempo real os voos que estão acontecendo. Conforme eu vou dando um zoom, ele mostra vários voos acontecendo neste exato momento, em tempo real, né? E eu consigo verificar mais ou menos pela rota, né? Ah, mas como é que eu sei que é o meu, né? Então, se eu clicar em cima do avião, né? Em cima dele, ele mostra o voo. No caso, esse aqui é o meu voo. É o 1220 em direção de Guarulhos a Maringá. Está aqui, né? Então, eu sei que esse é o voo que já saiu da cidade, né? Então, ele já está a caminho daqui da cidade. Agora, ele está aproximadamente aonde? Ah, ele está aqui nessa região aqui de Avaré, né? Olha aí, a cada 10 segundos ele atualiza e já mostra um pontinho a mais de onde ele está, né? Esse o homem diminuindo o zoom aqui, o homem está, né? Eu sigo e verificando onde que ele está, né? Só que é muito legal esse aplicativo aqui, porque ele mostra aqui, ó, vários voos, olha, do Brasil que está acontecendo, né? Voos internacionais, né? E a mesma coisa, se eu clico em cima, ele mostra aqui, né? Esse avião da Latam, né? Ele saiu de Guarulhos, está no sentido Barcelona. Sete horas de viagem, né? Então, ele já deu três horas de viagem, três horas e meia. Então, ele tem algumas informações bem interessantes, né? Mostra até a cara do avião, olha que legal, né? Como que chama esse aplicativo, amor? É um site, na verdade, né? É um site chamado flightradar.online Bem legal, bem interessante para quem quiser acompanhar, tá? Olha a dica aí. Dois mil anos depois. Avião chegando, olha só, vai fazendo a volta para chegar aqui no aeroporto, graças a Deus. Hoje não te espera, né, amor? Ah, meu Deus do céu. Já de cadeira. Mas é interessante demais, né? Acompanhar assim, olha só. Vixe, assim, eu estava acompanhando assim o voo antes da Latam. Nossa, na hora que ele entra aqui, ele está me mostrando certinho, em tempo real mesmo. É isso aí, gente, embargamos. Só esperando uns minutos para poder levantar o voo e correr naquele aeroporto para pegar a conexão, né? Partiu São Paulo, então. Acompanhar assim, olha só. 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 Agora são para 11 mil e a manhã. Estamos em cima da hora do próximo voo. Agora a gente vai pegar o próximo avião com destino à Goiânia. Sem perder nenhum lance para o avião. O avião já está lá. O avião já está lá esperando. No aeroporto do Brasil. O aeroporto do Brasil é muito grande. O cara passou o número do portão que era do outro lado, né? Para quem conhece o aeroporto do aeroporto do aeroporto do aeroporto. E é enorme, é muito grande. E é enorme, é muito grande. Tudo isso que vale a informação. O aeroporto do aeroporto do aeroporto do aeroporto do aeroporto do aeroporto. Então, às vezes, o cara foi passar a informação porque ele estava sabendo. Porém, às vezes já mudou o portão, então assim, tem que olhar as placas de informação. E corremos o aeroporto inteiro pra nada, agora estamos aqui parados, a fila, aguardando a autorização ali. O pessoal já saiu, agora estamos esperando o embarque. Então, ainda bem que não é o horário de pico, então a gente conseguiu correr sem esbarrar nas pessoas. E sem perder o voo. E sem perder o voo, principalmente. O nosso voo desceu do lado, do portão do lado. Aí nós estamos chegando do outro lado do aeroporto, mas faz parte, né? Ficamos de férias. É viagem de sempre. Ficamos de férias. Ficamos de férias. Chegamos em Goiânia, às 2h22 da manhã. Agora nós vamos para o hotel pra seguir viagem amanhã de manhã. Até mais, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Amanhã a gente segue o vídeo, hein? Beijo. Amanhã. Nada com uma noite dormida, né, pessoal? Passamos a noite aqui em Goiânia. Chegamos do aeroporto ontem. Agora nós pegamos o carro e nós vamos até Caldas Nova. Vamos lá ver como é que vai ser essa viagem, hein? Segue viagem, então. Serviço aéreo do estado de Goiás. É o exército, amor? Não, não. Não é, não? Achei que era, mas é uma área militar aqui. Bora aí conhecer a terra dos sertanejos. Bem quente essa cidade aqui, viu, gente? Abafado. Abafado, bem abafado mesmo. Uma indústria farmacêutica bem grande ali, olha. A cidade é bem grande, viu, pessoal? Ontem, quando o avião pousou, deu pra ver, né, amor? É, mas é só... As luzes, nossa, bem grande. Parece que é bem plano, né? Parece ser, sim, né? Mas o alto tudo fica meio plano. Olha que lindo ali. Ai, pena que não deu pra pegar. Tem água pra todo lado aqui. Olha. Olha. Nossa, tá bom. Então, o portamento, que tem bastante, tem vários, né, parques aquáticos lá. E esse hotel que nós vamos ficar, ele dá acesso aos parques aquáticos ou vai ter que pagar a parte pra entrar nos parques? Então, esse hotel é o portamento completo, pessoal, antes dele. E ele, além, você tem o direito de utilizar o hotpark, você tem um livre acesso também às águas termais lá do Parque das Fontes, que são violência, ó. É. Porque você pode ter dinheiro. Porque, assim, esse hotel fica bem do lado dessas fontes termais. Então, assim, ele permite você utilizar todos os recursos do resort, que fica limitado só ao parque. E eu tava vendo também que essas fontes das águas termais lá não tem nada de cloro. Ela é totalmente natural e ela é trocada, se eu não me engano, de tempos em tempos, sabe? Eu não sei se é de meia e meia hora, uma coisa assim, a água do parque inteirinho é trocada, substituída por uma água nova, sem ser feito o tratamento. Já pensou? Que legal, hein? Fantástico, né? É muito bacana, interessante mesmo saber isso daí. Isso eu lembro também, um outro lugar, um outro local bem bacana também, que é a Águas de São Pedro, de São Paulo. É, que também é um lugar, assim, de águas termais, assim, mais próxima da região da Batiga lá. E vale a pena conhecer, é bem legal. Não é tão famoso, mas é bem legal. Muito legal. Primeiro pedágio que estamos... Primeiro pedágio que estamos passando aqui em Goiânia, 3h20, gente. Em vista do que nós pagamos lá no Paraná, muito barato, né? Muito barato. Tudo duplicado. Tudo duplicado. Pista dupla. É, pista dupla. Parece que é só um pedágio, só, até Rio Quente. Peguei a informação. Bora lá, viagem que segue. A natureza é linda aqui nesse caminho, nós estamos indo aqui para Caldas Novas. Já vimos até uma arara voando aqui a estrada. Lindo demais, demais, demais. Passamos por muitos rios aqui. Olha que lindo, gente. Aqui parece ser uma cidade bem antiga. Unicezumar, olha, é um polo aqui, legal. Unicezumar da faculdade lá de Maringá. Olha, paralelepípedo, as ruas. Deve ser bem antiga. As construções, né? A gente vê que a arquitetura é bem antiga. Tá gostando do passeio, amor? Tá, tá legal, amor. Tá bacana por enquanto. Ansioso para chegar? Ah, sim. Ansioso. Tem que dar chinelo, descansar o pé. E aí, galera, vocês estão gostando aí, acompanhar conosco essa viagem? Se tiver gostando, não deixa de deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho das notificações, para que assim você possa receber mais vídeos com mais blogs como esse. Gente, é longe, hein? Saímos lá de Goiânia. Estamos aqui indo para Caldas Novas. Quantas horas de viagem até agora, amor? Ah, deu duas horas de viagem. Duas horas de viagem. Tá marcando aqui que ainda faltam uns 30 minutos para a gente chegar lá. O EZ tá andando 24 óbitos. O EZ chega um pouco antes. Não tá com trânsito, né? Mas é duas horas de viagem com calma. Ó, a viagem que segue, né? Tá bom. Rio quente. Olha lá, estamos chegando, hein? Não, não, não é bastante. Chegamos agora na cidade de Rio quente. Agora, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.